Muito louco, se você gostou desse vídeo aqui, você já desceu o like, muito obrigado, mas se você não fez isso ainda, por favor, fortaleça o nosso trampo, porque faz muita diferença. Eu gostaria muito de agradecer a todos aqui, porque a gente tem tido crescimento aí, tem pessoas interessadas, tem pessoas novas chegando, tem rima até umas horas pra gente poder ver junto aí, principalmente nessa quarentena muito louca, né meu mano? Por favor, se você puder, dá uma olhada nos links aqui embaixo aqui, ó, que tem todo o meu trabalho lá, quem quiser me conhecer um pouco mais, saber um pouco mais da minha caminhada, tem tudo lá, vai me ajudar muito, mano, de verdade mesmo. E aquela filosofia que fica do vídeo de hoje, sem dúvidas, é, tudo que vai, volta rimando. É nóis, brinca. Eu conheço um milhão de vira-lata por aí andando, que vale muito, muito, muito mais que um ser humano, que tá tirando, aí eu vou aloprando, fala feio, mora longe, não me chama de mano. E já você que acha que é bom, que é MC, CD, pedigree, eu vou fazer você deitar rolar e dar uma patinha para mim. Agora se acha que é o Van Damme, sou eu sério, vou então embora e você é cachorrinho de madame. Não me leva não, meu parceiro, agora você volta e não pesa na minha, aqui é cachorro que domina as ruas, você fecha com quem tá na carrocinha. O que é o Van Damme? E como você tá ligado, é isso que eu te digo, hoje eu vou separar o joio do trigo. Então firmeza, faz assim meu chegado, eu não te chamo mais de humano, só te chamo de arrombado. Tá ligado, você nem me conhece, abraça o papo dos outros, é a prova que só causa estresse. Não causa estresse, meu parceiro, nós já vencem esse pagano, minhas rimas é tudo lixa, por isso que ela tá te encerrando. Esse moleque só quer ibope, quando você ajuda alguém de coração mesmo, você não precisa apostar a história. E quem disse que eu aposto, mano? Isso que é foda, né? Então você me explica como vou ajudar, se não ajuda, tá errado e tá errado se forçar. Então faz o seguinte, aqui sem veneno, e vem te reclamar, arrombado, ajuda você mesmo. Ó, seu pensamento que geral deve pensar, meu parceiro, geral também podia estar no seu lugar. Se não ajuda, tá errado, tá errado se forçar, única coisa que não tá errado, arrombado, é se só ajudar. E é isso que eu tô fazendo, mano, e mesmo tendo certo, você tá me julgando. Então vai se forcer você e tem que pensar assim, a bondade vai vencer, o mal não chega ao fim. Ah é, é porque você é um moleque que não passa de ser um cara arrombado. Meu parceiro, nunca vi um filme de negrão, mesmo quando eu tô errado, eu tô certo. E mesmo quando você tá certo, você ainda tá errado, porque não adianta nada, você não passa de um playboy mimado. Isso aqui é chico, hein? Até uma mecha seca. Você quer falar da minha causa, seu canalha? Por eu você que brigou com um tigre antes de vir pra batalha. Até porque essa jantarinha, você brigou com um tigre, agora vai em frente e me seguia. E comigo o bagulho tá curtindo, você tá olhando pra minha aparência, isso tá diminuindo. Até porque você é animal, eu nem olho pra naitina, porque você é um tigre mental. Sabe que eu rimou na fé, tigre é você que é imundo e não corta a unha do pé. Eu tô rimando aqui no caminho. Eu brinquei com o tigre e seu pai perdeu dinheiro no tigrinho. Aí, ele falou que eu não corto minha unha aqui no combate, vou enfiar na sua bunda com esse fraco de alicate. E aí, você quer falar do meu gut, então você é desgraça. A calça rasgada e a brusa nem passa. O de alicate, mas é feio. Cê sabe que eu vou rio aqui no devaleio. Seu cú não é de alicate, tu é feio. Porque se encostar no seu cú, tu já quebra no meio. Claro, esse é o veneno. Com esse seu pintinho pequeno. Até porque deixa eu te falar de esbaca. Pra cortar seu pinto, eu usei uma faca. Eu só tava gastando na palhinha. Ela quer falar de piru, então eu vou perder a linha. Sabe, eu vou fazer no proceder. Meu piru é pequeno, mas eu nunca vou comer você. Aí! Ele fala, o meu pau é pequeno, eu nunca vou comer você. É claro que não vai comer, mas existe a vizinha, Pepe. Ele fala que não vai me comer porque ele é crioulo. Ele é o vizinho, só comiu o buraco do tijolo. Eu sei que você é a Lavisa, só que eu não tô entendendo. Cê não merece a vaga. Aqui na frente da CAEM, minha vovó te pisa. Você é só tempestade em copo d'água. Não, 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 por isso cê passa mal. É isso que cê não entende aqui no instrumental. Falei, pisa, não pisa. Quando proceder é que eu sou mais velho e tenho mais caminhada que você. Será? Eu acho que cê tá panguando. Então cê caminha muito, eu já tenho 14 anos. Será que cê tem uma caminhada que é igual? Tem três estadual? Cê tem um nacional? Eu não tenho nacional. Ah, 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 ah. Eu não tenho nacional, eu não tenho nacional. Tem a batalha da MC da Secoloia, levou um pau. Então não adianta, cê sabe que eu só tentei. Naquela que você pisou e fui eu que ganhei. Tá bom, mas eu também já ganhei. Mas não vou citar aqui as batalhas que eu nem pisei. Por que que eu te bato? Na rima eu tô no rastro. Esquece o meu nacional, eu vim ganhar hoje a Lei Castro. Vim ganhar a Lei Castro, mas ela tá afoito. Cê tem 14 anos de rap e eu tenho 18. Mas é porque cê não tá preparada. É porque eu não tinha mídia, então eu não era valorizada. Hoje o resultado ele não vai se repetir. O mesmo resultado que tinha lá no YouTube. Porque hoje em dia as coisas são diferentes. O cut não é o antivitavo e é o shippuden. Cê tem que entrar, ouve pra matar. Eu sou conhecido como sendo o seu filho. Mas eu acho que cê veio pra descarrilhar. Eu sou o trebalha, hoje eu escanto do filho. Ele falou que eu sou conhecido por ser o filho dele. Ah, cante, não f***. Se você já assistiu o M.O. vs. Naui, cê vai tomar um palco pra pôr o espantozoide. Rimas em 3, 2, 1, rimas. O cê não é o mesmo e eu não sou o Naui. Você vai vendo que o seu espírito é o paco. Você é o Nair, o B.M.O. Tenho rimas pra mandar você de volta para o meu saco. Ei! Presta atenção, meu Manu, que eu não rima erro. Eu vou voltar aqui porque você é feijão corruz. Quem sabe faz ao vivo, só que essa é a minha live. E quem sabe mais, eu caio, faz os dois. Ei! Tem uma menção, que tua casa cai. Claro que eu faço vários trabalhos, eu tenho dois filhos e ainda ajuda o meu pai. Vão! 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 É, ele tem dois filhos e ajuda o pai. Cê faz live e também faz o freestyle. Faço freestyle e também faço música. Duas coisas, é um mero detalhe. O que muda é apenas circunstância. Tá ligado, eu vou dizer e falar. Cê ajudar o seu pai, ela também ajuda. Meu pai é ganhar. Ai! É por isso que eu causo seu fim. Se ela ajuda o seu pai, acho que você tá fazendo piques pro Tavim. Cala a boca! Se não sou bem ligou, isso é freestyle. Você só fala música de buceta. Eu estourei meu hit fazendo o Hightailer. Manu, eu falei de buceta. Onde que ele tá falando? Eu vou fazendo essa creta. Não era eu o seu filho, o seu filhão, o Tavim, o Tivudem. Ah, o Cante não fala de buceta. Beleza, Cante? Você me fez por Bluetooth? Não! Você sabe tudo aqui, cê pereceu. Essa aqui, Manu, mano, você já esqueceu. Eu não te fiz por Bluetooth. Em cima da batida. Meti e depois de nove meses que eu comi sua mãe, nasceu a pior decepção da minha vida. Tavim, eu, 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 eu. Porque pelo que eu entendi isso daqui é freestyle free. Eu abalo sua estrutura. Você não é um amice interessante. Você pode ser até relevante. Você é um anjo caído. Eu tornei agora o seu inferno de Cante. Sua causa é da Coy. Porque todos os inimigos que entram no inferno de Cante nunca mais saem. Eu sou o Cante. Cê era um anjo caído. Toma meu braço. Pra que cê se levante. Mas você é a Coy. Você é inferno de Cante ou inferno de Dante? Hoje esse Devil May Cry. Mas por isso aqui não fez sentido. Eu tomo freestyle e eu sou diferente. Entro no inferno, mas com você ainda roubo seu tridente. Não enlouqueça. Foi roubo meu tridente. Do nada eu parei com ele na sua cabeça. Ei! Sabe muito bem meu mano que eu já vou falar. Não roubo meu tridente. Tridente é o nome do patrocínio da Linear. O Cade diz que tem bom hálito. Eu trago tão hábito quando eu faço rima. Porque eu faço isso de uma forma boa. Porque eu tenho disciplina. Porque você não faz freestyle. Eu domino todo esse universo. Vou tentar de verdade. Vou tentar ficar com o bomba. Ficou to com o bomba um verso. E com fracasso eu converso. Você tá vendo meu mano? Você não tá pensando. Você tá disperso. O Cante quando faz a rima. Ele tem mau hálito. Eu tô matando outro MC fracassado. Eu tenho mau hábito. Depois de você. Mas você só travou na sua entrega. Vem comigo. Você não vale a moeda. Ia ganhar o nacional. Só que você treme. Pra ganhar o nacional. Te faltou alguns KM. Uai. Só cita o TMC. Yey. Yey. Vamos lá. Todo mundo tá rimadão. Tá ligado? Bata ele. Bata ele. Bata ele. 3, 2, 1. Citando o TMC. É mais fácil. Pode crer. Eu vim aqui rimar. Não vim te desmerecer. Se o pop é nacional. Você vai perder. Me explica como eu fui mais favorito. Sem talar do que você. Vai deixar pai. Yey. Yey. Só que. Na batalha eu mato. Pois hoje eu sou rei. Yey. Eu não fui do nacional. Eu nem tentei. Cê falar de tartaruga ninja. Rimo com amor. Então hoje vão morrer no Pique Demolidor. Yey. 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 Demorou, demorou, demorou. Rimas em 3, 2, 1. Eu mato o branquelo e mato o nevada. Cante buscar seu filho que não tá rimando nada. Agora cê entende. Me faltou um KM. Eu fui pro nacional. Você virou um meme. Minha rima é verdadeira. Eu sou o Fizz. Fiquei famoso em todo o país. Essa é diferença. Essa é glória. Uns perderam na Copa, outros na Eliminatória. E outros nem tentaram. E tem alguns que ali te superestimaram. Se cê não entendeu, a minha rima é verdadeira. Pra você falta os KM. Pra você é estrada inteira. Você fala de superestimado, só que eu sou mito. Saí de sorteado e hoje eu sou favorito. Por isso mesmo eu tô nessa trajetória. E se eu tentar o nacional relaxa, eu faço minha história. E aqui eu vou te matar. Você falou várias paradas mesmo. É do paraíso, mas cê tá afoito. Rima pra desgraça. Essa bancha é graça. O campo do Jota. Eu vou me enterrar na Praça Oito. Ele vai me enterrar na Praça Oito. E a Praça Oito é perto da minha goma. Porque eu sou a resistência viva. Uma lenda viva ao lado dos mamonas. É por isso que agora eu levo a sério. Quando eu morrer, eu vou ter critério. Vai tá os mamonas, vai ter o JP. E o Rafa Moreira, você e outro cemitério. Eu sei que você é um dos melhores no Brasil. Se você arranca a rima falando o que sente. Vai botar arrancou grito falando de elogio. Irmão, eu tô fazendo história nessa praça. E é por isso, nego, que me aqui é verdadeira. O Jota, morto, com o Amor Asacinas. E o bairro vivo junto com o Rafa Moreira. Estamos de volta a mais um dia. Se você tá aqui com nós hoje, você vai dar aquele like. Vai fortalecer a gente na meta de um milhão. Porque um milhão não é pra qualquer um, certo? Quantas vezes que você não brigou com a tua namorada. Brigou com o teu namorado e de repente você ligou arrependido. Tudo a ver com o vídeo de hoje. O MC que para um pouco de rimar. Depois ele volta. Tem vários MCs assim. Hoje a gente separou um pouco pra vocês aí. Se você gosta da gente aqui, do nosso trabalho. Cola aqui porque tem vídeo todo dia. Todo dia é vídeo. Você tá vendo esse vídeo hoje. Você pode ver o vídeo de ontem. Tem vídeo de antes de ontem. Todo dia tem vídeo aqui. A firma não para. Então cola com nós. Bora de vídeo. E desce o like antes de ver. Porque senão depois você vê uma rima que você não gostou. Você não vai querer dar like. Obrigado. Tamo junto. Bora de vídeo.